Na primeira gravidez, a anusca não se alimentava muito bem. Adorava lanchar pela rua até ter uma infecção alimentar. Aos quatro meses de gestação, à espera agora do Diego, os hábitos mudaram, incluindo a de ingerir mais água. Mais ou menos três garrafas daquela, de dois litros. Eu ponho a garrafa, um pouquinho de gelo, aí eu fico tomando. Eu vou monitorando de acordo com aquela garrafa. Ninguém mexe na minha garrafa, só eu que bebo lá. No verão amazônico, quando as altas temperaturas chegam e o calor é mais intenso, aumentam os riscos de desidratação. Suando mais, o gasto de líquido é maior, assim como deve ser a ingestão de água. Um adulto deve consumir de dois litros e meio a três litros de água por dia, principalmente as grávidas, para evitar quadros de desidratação e infecção urinária, que podem afetar a saúde do bebê. Frutas, na verdade, elas são alimentos, né? Elas não são, a gente não conta como ingestão hídrica. Algumas têm um pouco mais de líquido, outras não, mas aí elas têm uma quantidade de nutriente importante. Isso, para a quantificação mesmo de ingestão hídrica, a gente usa água. No máximo, água de coco. Também é preciso ficar de olho na alimentação, hein? Tudo que é muito processado, ultraprocessado, que fica muito longe do natural, daquilo que a gente tira no pé ou daquilo que a gente planta, pode ser muito prejudicial para a saúde. Uma outra dica é se organizar para levar de casa o próprio alimento. E sabendo disso, a Anusca já está se planejando para quando for viajar, agora em julho. A gente leva a comida, né? E lá a gente tem uma casa onde a gente fica. Aí a gente faz tudo na hora, tudo feito na hora. Tudo preparado de casa é até melhor, porque a gente não sabe na rua como é feito os alimentos. Então, eu vou fazer os alimentos. Então, eu vou fazer os alimentos.